Música Olá companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando Kutsuki Hoje eu trago para vocês um vídeo que é mais, digamos assim, um debate Eu peguei a saga de Elas Rosas e comecei a rever E comecei a pontuar alguns, digamos assim, pontos soltos que a saga foi deixando Justamente porque foi uma saga muito longa E o Oda pega a gente justamente nesses detalhes Quando nós esquecemos o fato, ele vai lá e BUM na nossa cara Então, mas antes disso eu quero mostrar para vocês meu cenário novo, né? Eu estou... Continua com o Torcicó Eu estou, digamos assim, tentando ainda arrumar a minha iluminação Eu acho que ficou ainda um pouco escuro, até tenho que colocar um abajur dessa vez Mas isso eu acho que não deu muito certo Estou com uma lamparina maior, mas eu não sei como colocar ela Ainda estou vendo como é que eu posso fazer para o vídeo ficar mais claro Eu já consegui expandir ele, não sei se vocês perceberam em relação aos outros vídeos Ele já está expandido, já está a tela oficial do YouTube Já comecei a colocar as imagens de capa, esse tipo de coisa, né? Ele vai evoluindo aos poucos conforme eu vou aprendendo a mexer as coisas no YouTube também E eu coloquei essa brincadeira aqui, essas duas plaquinhas Justamente porque me perguntaram Por que você não tem um cenário mais One Piece? Bem, eu tenho vários postos aqui no quarto, vários E os de One Piece geralmente ficam lá em cima Então acaba que nenhum aparece no vídeo Eu tenho um pouco mais para cá Mas eu vou tentar colocar uns aqui mais para baixo Mas é um pouquinho difícil Então eu fiz essa brincadeira, eu colei o rosto assim nas plaquinhas E por enquanto fica isso daí É o que desenhei, tá? Se vocês perguntarem Mas enfim, vamos logo aos pontos que não podem ser esquecidos de dress rosa Eu não coloquei em ordem de necessariamente cronológica, né? Eu fui lendo, eu fui colocando E seria interessante vocês que veem o vídeo Vocês descobrirem outros pontos e tudo mais Vocês irem colocando também Lembrando que eu vou fazer esse vídeo em duas partes Porque, acreditem, foi muitos, muitos pontos soltos em dress rosa Então eu vou fazer primeiro essa parte Que eu relido 700 aos 750 Isso, 700 aos 750 E depois eu vou fazer uma segunda parte com outros fatos que aconteceram Então, antes de você pontuar o que você acha Ah, não, isso também foi um ponto solto Dê uma notada se isso aconteceu antes dos 750 Porque se aconteceu eu não vou estar falando ele aqui Ok? Então vamos começar Importância de Momonosuke Isso já ficou meio claro para muita gente Mas não foi exatamente explicado Que é porque o Dom Flamingo tinha interesse Tanto interesse no Momonosuke Teorizamos que é por causa da fruta que o Momonosuke comeu Que era uma espécie diferente Que tinha sido feito pelo Vagapunk Que é um modelo Entre outras coisas Mas ainda não ficou 100% claro Então é por isso que eu coloquei aqui A maleta de Bartolomeu A maleta de Bartolomeu apareceu No capítulo que ele fala para o Bartolomeu Eu não peguei o número do capítulo Essas coisas meio assim Muito diretas Eu acabei não pegando Só alguns que eu peguei Quando o Bartolomeu Vê o Cavendish falando Que ia derrotar o Luffy Antes da luta do Bloco D O Bartolomeu vem com uma maleta Que tem escrito Perigo Afasto Umas coisas assim E como o Zera bem lembra Zera do Do chat de One PC Que a gente sempre conversa De teorias muito interessantes A maleta meio que mexia Da ideia que era uma coisa viva Não sei Também não falou Também não apareceu Mas essa maleta Não sabia se ela gostou inteira Depois do caos que virou Dressa Rosa A Marinha Rapol Não só a Marinha Rapol Como a Ion Tamarinha Maria né Na verdade São várias que Instituições Que apareceram em Dressa Rosa Que seriam assim Tipo Submarinhas Será que porque O governo mundial Tem pouco controle do novo mundo E quando você não tem O apoio de um Yonkong Você tem que buscar Outras formas de sobreviver E essas podem ser Pequenas facções Que se juntaram Para Digamos assim Conseguir se manter ainda Ou será que Essas pequenas facções São partes de Yonkong Também São partes de Tropas de Yonkong Isso também não ficou muito claro Apareceu Que eu me lembro Que eu citei aqui A Marinha Rapol Que até o Xinjal Diz que Ficaria As revistas do Lufo Depois de acertar A cabeça dele E a Ion Tamarinha Aquela Chão Eu devia estar Anotando o cara dele Aqui né Muito perto Isso que você não anotou Enfim E agora Kaezer E agora Kaezer Por que Dol Flamingo caiu Caiu a casa Meu amigo Caiu a casa E aí você se pergunta Tá E aí E aí Quem acabou a utilização Eles estão lá Com o Dol Com o Com o Kaezer Com o Xzer Qualquer que seja Como vocês chamam ele E o que a gente vai fazer Com esse cara agora A gente sabe que a Big Mami Tá atrás dele E ele é o único capaz De criar Smiles Mas e aí Vai dar pra Big Mami Vai me dar pra Marinha E o que faz com esse nego Agora que o do Flamingo caiu Pra entrar na minha tripulação Que não Pelo amor de Deus Então fica esse ponto também Quem é o sétimo Tichibokai Esse foi o ponto colocado No comecinho da saga De Dressrosa Que o Akaino Cita Não foi o Kaino Na verdade Foi na reunião da Marinha E eles falam Ah e o sétimo É aqueles que eu disse Foi nos setecentos Ainda que isso foi mostrado Que o sétimo Tichibokai É aqueles que falamos Anteriormente O sétimo Meus queridos amigos Que virou o quinto Porque o Lau saiu O Dol Flamingo Então É o sétimo Que virou o quinto Não sabemos nada dele E não temos nem como Teorizar exatamente quem é Embora muita gente Aposta que seja o Enal Embora a personalidade dele Deixa um pouquinho a desejar Absalom e Moria Coletando informações Ok Tudo bem Sabemos que Abso Que é No comecinho da saga De Dressrosa também Apareceu E como repórter Que noticiou As alianças Que era um segredo Ficaram perplexos Os membros dessa aliança De como eles tinham sido Descobertos Então faço virada notícia E a gente ficou sabendo Que é por causa do Abso E por que o Moria Junto também Porque assim O Moria Ele estapou A gente tem essa ideia Ele não deve ter morrido Na hora que ele lutou Com o Dofamingo Ele adentrou No mundo das sombras A gente sabe que o Moria Ele tem uns sérios problemas Com o Kaido Eu estou fazendo um negócio Assim estranho Com o pescoço Ele está dando demais Ele tem sérios problemas Com o Kaido Que foi o Kaido Que matou toda a tripulação dele Então ele tem motivos Para ir atrás do Kaido E o Abso Absalom Melhor falar dele De Deus Não vou confundir E ele tem formas Muito boas De reunir informação Para o mundo das sombras Às vezes O jeito de ficar invisível Então além de eles Estarem envolvidos Com esse negócio de jornal Eles podem ser muito úteis Para coletar informações E podem ser Quem sabe no futuro Aliados que ajudem Contra o Kaido É uma ideia Eles foram lançados E é bom pontuar eles aqui Se fizeram Se fizeram Ou qualquer coisa Assim Justamente A encoletão Nessa saga De um piso Eles apareceram Noticiaram Lá Ah então Da família Essa aí é balela Não saiu não Fiquem tranquilos E Puf Sumiu Desapareceu Ninguém sabe deles Nem sei onde foram Não sabemos se eles são fortes Não sabemos se eles são Uma instituição de pesquisa Ou alguma coisa assim Não sabe pesquisa assim Tipo Tipo uma cia Alguma coisa assim Ai Então Fica aquela dúvida né O que que faz E agora José O duelo pela Shusui Esse é um ponto pequeno Ou não Dependendo né Que foi no comecinho Da saga de Deus Rosa também Quando O Kinemon Assim que a espada do Zoro É roubada A Shusui Pela fada né Pela Wicca Que é um anão O Kinemon Sai correndo atrás do Zoro E fala que ele não vai deixar Que o tesouro De Wano Seja Continue com ele Que depois que tudo isso acabar Eles vão duelar Por essa espada Então Agora está tudo pra acabar Será que eles vão duelar Será que isso vai ficar Pra Zoro Ou até o ano O que será importante Na Shusui Isso provavelmente Será abordado em um ano Mas começou em Dressrosa Por isso que pontuamos ele aqui Duelo pela Shusui Duelo pela Shusui Gâmbia O companheiro do Bartolomeu Isso mesmo Ele só apareceu brevemente Levou uma surra De um verso mirante Acho que ele valeu Seis milhões Uma coisa assim Não valia tanto E sumiu E aí fica aquela dúvida Cadê esse povo Então Justamente por cima Eu coloquei Cadê ele E esse Coisa No meio desse caos Assim O Gâmbia Ele está vivo ainda Não foi fatiado não Quem sabe Os três navios de guerra E força médica Que o Fugitório pediu Isso daí ficou Mais ou menos respondido Foi uns fatos corridos Mas deu-se para entender Que os três navios de guerra Ou melhor Os quatro navios Foram mandados para Green Beach Naquele comecinho Do confronto Do Luf Do Lau Confronto Que é solvada Na cara Toda do Lau Entre o Doflaminho O Lau E o Fugitório Só que a gente viu Quatro navios Mas a gente só viu soldados A gente não viu até agora Nenhum médico aparecendo Então pode ser Que isso seja até Para o próximo capítulo Que vai vir Alguma coisa assim O reforço Como é que eles vão lidar Com essa situação de feridos E tal Porque foi bem no comecinho Que ele falou isso A gente viu soldados Mas não viu O navio médico Que ele tinha solicitado Por isso que eu Achei interessante Pontuar aqui Nem nem muxos Podem ser soltos Isso também foi mostrando No comecinho Quando a Rombem E o Sop Foram presos Pelos anões E a Robin Perguntou Acho que ia precisar Falar com a Nami Agora me esqueci Mas ela perguntou Pelo Dendermoste dela E o Lau Falou alegremente Que o soltou Então Aí a gente vê Até se não me engano Uma imagenzinha dele Alegrezinha Assim Como assim Dendermoste podem ser soltos Como é que Dendermoste São digamos assim Criados Não são A gente imaginou Que eles tinham vida Mas como é que funciona Como é que funciona A criação de um Dendermoste Tem até uma capa Bem antiga Acho que no 500 E pouquinho Que é de 20 Não sei Que mostra o Dragon Regando uns Dendermostes Assim Uns caras Uns caras Qual que é o bichinho Que lesma Umas lesminhas Assim Então Como é que funciona Dendermoste Em realidade Foi lançado aí Então Vamos Colocar Vários reinos Foram citados Entre as rosas Foram O reino de Prudence Prudence O reino O reino Do Elisabelo E também Aquele reino Das flores Do Xinjal É aquela pergunta Será que eles serão Futuros aliados Os reinos Que o Luffy Ainda revisitará Ou que poderiam Ter alguma influência No futuro Não sabemos Mas foram vários Eu não consegui Nenhum estatuto São vários Cada um Praticamente Era de um lugar E não necessariamente Se as pessoas Que nós conhecemos Serão aliadas Porque isso É muito provavelmente Que sim Mas os reinos Que importância Tem a gente Saber o nome De cada um deles A gente sabe Um pouco Sobre a política Deles No caso De Prudence No caso De o país Das flores Que a gente já viu Que tem um problema Com armas Que eles foram Investigar Diretos Por causa disso Então é interessante Por isso que eu coloquei Aqui Os 20 reinos Contra Alguma coisa Será que é só O reino antigo? Será que o reino antigo De aliados? Foram os 20 reinos Que formaram O governo mundial Mas só 19 Se tornaram Derrubidos Não tem muito O que se acrescentar Sobre isso Foi poucas informações Que nós recebemos Mas essa informação Foi dada Em Dres Rosa E não podemos Esquecer dela O continente de gelo Xinjal disse No seu flashback Meio cômico Conversava com o Luffy Que ele tinha perdido Todo o tesouro dele No continente de gelo Por causa da cabeça Que o garpe tinha Achatado Ele não conseguia Mais recuperar Pois bem Xinjal Agora que ele já Tem a cabeça de volta Espera-se Que ele vai lá Recuperar o grande Tesouro Que tem guardado Mas a gente se pergunta Que continente de gelo É esse? Eu até coloquei No outro vídeo Eu não vou conseguir Colocar aqui Queria tão saber Colocar o vídeo Aqui do lado Se vocês souberem Eu queria fazer Isso que é tão legal É Eu até discuti Sobre A questão do Polo Sul E o Polo Norte No vídeo Se eu não conseguir Colocar aqui Eu vou falar Mesmo que é o vídeo Do irmão do Kraken É uma coisa assim Eu não lembro logo Dos meus próprios vídeos Gente Então Onde é que fica O Polo Sul Onde fica o Polo Norte Será que o lugar Onde o Xinjal Guardou o tesouro É um desses polos? Será que a gente Ainda vai ver esse lugar? Porque ele já foi citado Não é de algumas vezes Mas de algumas vezes É ótimo Algumas vezes No universo de One Piece E seria interessante A gente conhecer A estratégia de Lao É até o nome Do capítulo 724 A gente percebe Pelo discurso Que o Lao faz Que ele Imagina assim Ele pretende Que a aliança Acabe até Pobrezinho Não sabe Que o Luffy Não tem a mesma Ideia de aliança Apesar de o Swap Ter avisado Que ele busca Ele buscava Mais vingança Ele queria acabar Com o Doflamengo Indiretamente Assim E que Ele buscava Se vingar Daquela pessoa E que a vida dele Era isso Entendeu? Basicamente Acabando com o Doflamengo Acabava a razão De ele de viver E isso pode ser Um problema Por isso que eu coloquei Esse ponto Lao O que você vai fazer Agora O que você vai fazer Agora Agora que o Doflamengo Caiu Você vai seguir A sua vida Animal Ou você vai ficar Tipo nessa Apesar de que O Luffy Ele é especialista Em dar razão Para viver Para as pessoas A gente bem sabe disso E seria muito interessante A gente ver Uma cena Que o Lao Talvez meio perdido Porque ele completou Sua vingança Mas tipo E aí Nada vai trazer O coração de volta Coração Então Nessa coisa Tipo O que eu faço agora O Luffy podia lembrar Para ele Você ainda tem A sua tripulação Como o Jinbei Foi para ele Para o próprio Luffy No final de Marina É forte Que foi uma cena Muito bonita E o Lao Meio que indireta Estava ali também Seria muito interessante Seria muito bonito Porque o Lao Também é capitão Ele não pode se esquecer Disso Casualmente ele perder Essa vontade De viver Mas é difícil Né Ele é um Dia e dia Eles querem viver Até demais Só não tem medo Não tem medo da morte Mas vivem até demais Tipo Livro de coisa Que eles fazem Aqui uma dúvida Eu não sei se foi uma mentira Eu vou colocar como ponto Mas é meio que uma dúvida Proteção governamental De Viola Quando o Sandy Ainda aparecia Na nossa linda história De Três Rodas Ele Ela disse Para o Sandy Não se preocupar com ela Que ela tinha Proteção governamental E depois Ela foi em direção Ao palácio Lá onde ela esperou Por bons capítulos Acho que uns 15 capítulos Mais ou menos Para o Zoro Os Os Luffy E o Kinemon Aparecerem E ela ajudou eles A subir até Até o castelo E tal E toda aquela ceninha Então Mas será que ela Estava mentindo Só para o Sandy Ir embora E ela conseguir fazer as coisas E ele não ficar preocupado com ela Ou o quê Porque a gente não encontrou Nenhuma proteção governamental O Dolpharmine Não parecia que podia acabar Com a raça dela A qualquer momento Se ele quisesse Então o que será isso Viola Estava mentindo para o Sandy Que coisa feia Viola Que coisa feia Sombra de um antigo rei Dom Quixote Isso aqui Eu pontuei Mas é um pouco Meio que curiosidade Também A gente vê uma sombra Uma pessoa feia Tipo na igão Parece aquelas bruxas De histórias De contos de fadas Aquelas bruxas malvadas Também até lembra Um pouquinho Barba Negra Aquela coisa Eu lembrei da ideia Da ilha onde o Luffy E o Sago Nasceram Cresceram Uma coisa assim Cresceram Entre aspas Casas do Sago Que as pessoas Eram feias E era um jeito De não mostrar Que era um lugar assim Digamos Elas não Elas não eram só feias Ruins por dentro Elas eram ruins E feias por fora Era um jeito Que o Rodão Só para expressar A sujeira Daquele lugar Entendeu? Eu me pergunto Se Esse mostrando A aparência Do antigo rei De Dres Rosa Se todos esses Antigos reis Os primeiros reis Assim Que formaram o governo mundial Eram todos assim Tipo Estranhos E feianos É bem possível Eu achei até um ponto Interessante Então eu resolvi Colocar Ah O Molau Morre uma vez Durante esse período Porque o Laudel Morreu umas três vezes Eu contabilizei Nos 729 Foi a primeira morte dele Se eu me engano Nos 729 É o dos três tiros Então tipo Ele morreu demais Esse é só um pontinho Esse Acho que eu não vou nem pontuar ele A tempestade dos Di A tempestade dos Di É uma coisa Muito interessante Porque O Lao Disse isso duas vezes Ele disse isso Depois que ele deixou O Luffy Ali com O Jinbei E tudo mais Quando ele estava lá Viajando Falando sozinho Que nem maluco E depois Ele falou Para o próprio Dom Flamengo A tempestade Que de Trará Beleza A gente pensou Que ele saiu ao Luffy Ele salvou ao Luffy Estava falando dele Mas depois A gente descobre Que Lao É um Di Ok Isso não aconteceu Antes do capítulo 750 Mas eu coloquei aqui Porque nessa frase Ele falou antes Aquela coisa Meu querido Você tem um ego Uma maravilha Porque Dos Di Trarão a tempestade Você está falando De si mesmo Também Sacana Você é sem vergonha Você é sem vergonha E tipo assim O que ele quer dizer Com isso Fica aquela coisa Uma coisa É você falar do Luffy Que a gente sabe Que Diba Deve saber alguma coisa Os dias vão trazer A tempestade Outra coisa É ele sendo Nós vamos trazer A tempestade Fica uma promessa Arriscada Pois é Eu vou discutir mais Sobre isso Provavelmente na segunda parte Mas já fica O ponto Dessa frase aqui E outra coisa Ainda Nesse ponto Que foi dito No 734 É Sucessor da linhagem Maligna Lembra até O Yusuke O Yusuke O Yusuke está Ali Sucessor da linhagem Maligna Quando o Doflamingo Fala do Lau E do Do Luffy Não sei se não Ele já estava no palácio Ele fala Trafalgar Lau E o sucessor Da linhagem Maligna Nesse momento Como eu falei Antes do 750 O Doflamingo ainda Não sabia Que o Lau Era indigno Então Será que Linhagem Maligna Ele quis referir A questão De que ele era Filho de Dragon Ou ele quis dizer Realmente Essa questão Do Di Que era Mais pra cima Do Di Que era a linhagem Maligna Por causa das Lembranças que ele tinha Que era usada Como história de terror Esse tipo de coisa Será que é daí Que ele usou Essa linhagem Maligna Que é uma coisa Bem Do mal Para você só Tipo Ah ele é filho de Dragon Ele é da linhagem Maligna Apesar de que Na mídia Poder até falar Do Luffy assim Porque O Daragun Não deixa de ser Um criminoso Mas é um nó Bem forte Desde a primeira vez Que eu li Eu achei Tipo Nossa Que coisa Então Está aqui Pontuado Também Mais Três pontos O fim Da O Katichibukai O Fugitória Já começou A colocar As Asinhas Dele Para fora Então Não vou entrar Muito nesse Assunto Porque tem A gente Até As Atitudes De fugitório Que aconteceram Depois Que são Até mais Relevantes Mas ele Também Não fez Muita Coisa Justamente Para mostrar Essa podridão Que era o Katichibukai E ele já Começou a agir Porque O Lau Já saiu Ele já Mandou Lá Para fora Já deu uma Pá nele E pô Foi embora Pá e pô Bacana Então Já perdeu Do Flamingo Agora também Enfim Então Já está Começando As engrenagens A agir Começou Em Dressrosa Também Rivieri Rivieri Uma coisa assim Que são A reunião Dos reis Que pertencem Ao Governo Mundial Digamos assim Que pertencem Ao Governo Mundial Que são governados Pelo Governo Mundial Por assim dizer A gente teve A confirmação Que foi esse ano Foi no comecinho Do capítulo Também No capítulo Da saga Dressrosa E fica aquela coisa Quando que é Esse ano Porque aquela festa Do chá da Big Mom Também era daqui Três dias E parece que Dressrosa Não passou Nenhum dia Nenhuma tarde Direito E fica aquela coisa Porque o cobra Ele está doente Mostrou-lhe uma coleção De capas Um tempo atrás Está doente Então provavelmente A Vivi vai substituí-lo Também Tem o Danton Do Reino de Drunk Agora ele é rei E também tem o Netuno Da Ilha dos Tritões Como é que vai ficar? Se eles colocarem Na mesa assim O nome do Luffy E até quem sabe Agora do Lauf E falar assim Esses caras E provavelmente O Barma Negra também Esses caras aqui São o lixo do mundo Esses caras aqui São o nosso problema Da mesma forma Que o Dragon Foi destaque De um Se não A última reunião Uma reunião de anos atrás Então Será que agora Dessa vez Vai ser o Luffy? Vai ser o Lau? Vai ser o Barba Negra? Algum outro pirata Das alianças? A gente não sabe Mas como é que Iriam reagir Esses reinos Que tiveram Uns sentimentos Com o Luffy? É também Um ponto que Apareceu em Dress Rosa E o último ponto Que eu quero abordar Se a gente encerrar o vídeo É O Sábio é conhecido? Por quê? Como assim O Sábio é conhecido? Como é que ele ficou conhecido? O Luffy não ficou sabendo dele Tudo bem Que o Luffy é meio Mal informado Mas quando O Garp apareceu Ele até conversando ali Com o Kobe Com o Reu Mapper Ele falou assim Ah Eu li uma notícia Luffy lendo Gente Luffy lendo Eu li uma notícia Que o vovô tinha passado Entrado na Grand Line Alguma informação Ele tem Certo? E referente O irmão dele Como é que todo mundo Sabe quem é Até os caras Essas Sabiam quem é Não sabia Ele não sabia nada Sábio sabia Não sabia Sabia nada Ai meu Deus Então Fica aquela Como assim Ele é conhecido Sabe Ficou muito estranho Tem muita coisa Para se ficar aí Sábio meu querido Sábio você não assine Fino o trato Para selar esse contrato Precisamos de algumas Informações aí Então é isso Meus queridos Acabamos o vídeo por aqui Espero que não tenha ficado Muito longo Porque são muitos pontos Eu vou tentar Dar uns Nele Ou alguma coisa assim E Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de conferir Aqui embaixo Deixa eu ver se dá para ver A descrição As nossas alianças Ohara Scans E também Vortex Project Um canal no Youtube Que também é nosso parceiro Ajuda muito também Se você deixar o seu like Ou também Se você não gostou E deixa sua opinião Aqui embaixo Que outros pontos Dos 700 aos 750 Ficaram abertos Ou foram Tocatacados Para a primeira vez Em dress rosa Então Há muita coisa Ainda para se discutir Espero que vocês tenham gostado E Nos vemos no meio